Boa noite, gente! Boa noite! Hoje nós estamos aqui em Seligália, que hoje começa o Festival Internacional dos Anos 50, a festa Summer Jambori. E hoje nós viemos vestido dos Anos 50. Vou mostrar agora aqui as pessoas. Olha aí, gente! A minha mãe, o Domênico e a Alessia. Oi, gente! Ah, tá quente agora aqui. Tô mandando abraço. Olha lá, gente! Agora são quase 8 horas da noite, as pessoas estão começando a chegar. Olha lá, minha mãe toda elegante, olha o Domênico, né? Vestido siciliano de 50. Vocês já sabem, né, gente? Aqui vou ter que ficar, vou ter que me vigiar aqui com os vídeos por causa da música de fundo, né? Vamos lá, gente! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para quem quer saber mais a respeito da festa, o ano passado eu vim aqui e gravei bastante coisa sobre a festa, até inclusive eu fui na parte da beira-mar. Então hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho das novidades que tem aqui no Festival de Senigalha. Se você não conhece essa festa, gente, vale a pena vir aqui. Ela termina agora no domingo, dia 7 de agosto, vai ser o último dia. Ela fica a semana toda com essa festa aqui na cidade de Senigalha, aqui na região mato. Tchau. 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 Tchau, gente. E aí, mãe, o que você está achando da festa? Está linda. Você esperava que era assim? Não. Eu estou aqui no traje, de acordo com a época, eu achei legal. Eu vou arrumar meu cabelo aqui. Olha lá, gente, está cheio de barraquinha com coisas dos anos 40 e anos 50. Lio, tem muito espaço ali, na mãozinha. Oi, gente. Gente, são 10h30 da noite, a gente comeu, estamos tristes. Pensa, papá. Não vai, não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai. Aí, filhos, estamos ainda na festa. Nós estamos bem cansados. E o Domenico aqui querendo brincar, olha ele brincando, gente. Olha a criança aqui na Senigalha. Olha aí, você está brincando? Cadê? Vai, 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 vai. Nossa, você está filmando? Deu no dedo, né, o elástico? Gente, ó, peraí, ó lá, é um elástico, ó, ele deu no dedo Tá doendo o dedinho, né? Tá doendo? Simestra? Dove? Dove la borsa? Della borsa Vai Mimu, deixa aí! Vai Mimu! Vai Mimu! Tchau! 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 Então, gente, a festa ainda não acabou, vai continuar até de madrugada, mas nós estamos indo embora porque estamos cansados, né, hoje o dia foi bem o dia inteiro na praia e agora a gente vê aqui na festa. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse pequeno vlog aqui do Camilo Jumburi 2016. Nós viemos, né, a caráter. E é isso, gente, nos vemos no próximo vídeo. Boa noite, um abraço. Olá, mãe, fala tchau. Boa noite, tchau. Tchau, gente. Essa semana eu vim aqui, volta aqui durante o dia. É isso aí, tchau.